Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês X-Men 10, leitura Panini, certo? Chegamos a 10 edições aí do título Quinzenal dos Mutantes com preço de capa de R$ 24,90, essa edição de fevereiro de 2021. O Gibi abre, certo? Com a história dos carrascos, certo? Que é bem simpática, né? A Kitty Pryde, Tempestade, o Bispo, o Homem de Gelo, nessas aventuras marítimas dos Mutantes, certo? Eu acho um título bem simpático. Nessa edição aqui o grupo vai a Madripo para salvar uma embarcação do Shinobi Shaw, né? Em congruência sobre a necessidade de usar barcos, quando há Mutantes Teletransportadores, certo? É um Gibi bem divertido, certo? Gary Dungan está fazendo um trabalho aqui consistente e arte muito boa de Mateo Loli, certo? No Gibi. Depois a gente vai ter Scalibu, né? Que teve uma sensível melhora nessa edição, o Gibi estava indo fraco. Eu acho que aqui deu uma melhorada, ou parece que a Teenie Howard apelou de vez, ou quer dizer, ou parece que a Teenie Howard realmente fez algo interessante, ou parece que ela apelou de vez e não sabe mais o que fazer, certo? Que aqui os Mutantes lutam contra as criaturas saindo do mundo fantástico, né? E acontece uma coisa no final, um gancho que vai mudar tudo ou vai deixar tudo uma porcaria. Certo? Aí a gente tem aqui Novos Mutantes, com o retorno de Jonathan Hickman, os roteiros, certo? Segue uma das melhores, um dos melhores títulos, né? Esses aqui, narrando as desventuras do... Principalmente esse núcleo aqui dos Novos Mutantes, narrando as desventuras desse núcleo aí, certo? Aqui no espaço, no espaço sideral Xiar, né? Uma história engraçadinha, né? Você vê o Mancha Solar falando com a Rapina, é bem engraçado as situações que ele se impõe, né? É um gancho bem divertido mesmo, né? E aqui ainda tem, além dessa pegada engraçadinha, a gente tem a arte sensível e estonteante do Rod Reis, né? Nesse capítulo sem os cor-roteiros do Ed Brizon, que estão naquele outro trama, naquela outra trama lá da família do Bico, né? Certo? Depois a gente segue aqui com o X-Force, né? E cara, o X-Force, minha gente, tá um dos títulos que eu tô desgostando, viu? É um dos títulos que eu mais tô desgostando, já que é uma série de acontecimentos irrelevantes, né? Que acontecem aqui, tipo, Xavier morrer, depois que você estabeleceu que os Mutantes não podem morrer na ilha de Cracoa, né? O Wolverine morreu, o Quentin morreu, nossa, e agora? O que aconteceu? Na outra edição o cara volta, certo? Então é uma série de acontecimentos irrelevantes, né? Com as ações toscas, cara, a edição todinha enfrentando uns caras, Black Ops, meio merdés, assim, que os Mutantes em dois tempos matam Na edição anterior a gente viu que Ciclope sozinho derrubou um esquadrão aqui, os caras sua, pra matar quatro, né? Roteiro aí do Benjamin Percy e ótima arte do Joshua Casara, né? Finalmente o inimigo dos Mutantes tem um rosto, ó, nossa, né? O mesmo plot de carrascos Depois a gente segue com os Caídos, né? Que segue um dos títulos mais fracos, né? Segue firme e forte como um dos mais fracos Cara, a Betsy, a Betsy não, né? A Quanon agora, eu acho que a equipe Mutante decidiu que a Psylocke seria a Coqueluche da galera, né? Então deu dois títulos pra ela, que é a Excalibur e esse aqui A Psylocke vai começar uma seita agora, ela vai até sinistro, ela usa um artefato pra poder entrar em contato com o vírus Esse vírus, essa doença, e depois vai falar com o Magneto pra conseguir um transporte Enquanto outros Mutantes se aliam a ela pra poder derrubar a situação Eles vão ser heróis, né? Não tem muito sentido o roteiro, assim, né? Do porquê ela vai fazer isso, exceto o que ela tem que fazer Tem um blá 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 aí, e lá vai ela, começou a seita dela, né? O roteiro do... esqueci do roteirista Mas tem a ótima arte, né? Fabulosa e Cizimão Kudransky, né? E termina o título com o X-Men, né? O título principal da franquia Roteiros de Jonathan Hickman, aqui com a arte do RB Silva, né? Voltando aí, não voltou desde os primeiros números, certo? Contando uma história meio cabeçuda, né? É... uma mutante aí, os filhos do Câmara É um negócio meio doido aí, que eles entram numa Câmara de evolução super rápida Aí eles botam três Mutantes aí que podem conseguir vencer a parada Só que a gente só vai ver resultados disso mais à frente, mais adiante E continua legal, né? Mais um tijolinho aí Pra grande história que o Hickman tá contando E é isso, é mediana essa história Aqui algumas capas, certo? E continua um título interessante que eu não sei se vou continuar Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal, apertem-se para as notificações Obrigado a todos e saudações!